Pessoal, vamos falar sobre a notícia de um grupo esquerdista que quer mudar os dizeres na bandeira do Brasil de Ordem e Progresso, como é hoje, para Amor, Ordem e Progresso. Olha que coisa, resolveu todo o problema, com certeza. Essa notícia foi sugerida por Eu não aguento mais concordar com o PCO, atropelo comunistas com a minha variante, estado de exceção é a regra, duplo JP Costa, Goju, Satoru, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Não é mesmo? Pois bem, eu acho que positivismo, cara, é um tipo de doença mental que dá nesse pessoal da esquerda, entendeu? O negocio é que escrever coisa em algum lugar vai resolver alguma coisa, né? Não, vamos fazer uma lei, rabisco um negócio aí no papelzinho que vai resolver. Amigo, olha que coisa mais idiota a proposta do cara. Vamos entender o que acontece. Primeiro, quem é que está por trás disso, tá? É um movimento que se diz isento, suprapartidário, que quer combater o ódio, depois dos movimentos de 7 de setembro. Foram movimentos odiosos, não sei o que lá. Não teve uma coisa quebrada, não teve um dano material a nada, não teve ninguém fazendo maldade com ninguém, não, mas foram movimentos de ódio. Não sei o que lá. Você já sacou, né? Esquerdista, lógico, porra. Quem mais falaria desse jeito, né? Não somos um movimento suprapartidário, que queremos diminuir com ódio. Olha que coisa absurda esse troço. Não é evidente, né? Aí como é que eles vão resolver o problema? Vamos resolver o problema. Vamos escrever na bandeira amor, ordem e progresso. Olha que coisa. Nossa senhora. Resolveu, pronto. Acabou, né? É o sonho molhado dos positivistas. Esse pessoal positivista, eu fico só imaginando, né? O Norberto Bobbio, o Hans Kelsen, né? O pessoal deve ter orgasmos quando lê aquele anime lá do Death Note, né? Você escreve um negócio no papelzinho e acontece, né? É o sonho molhado desse pessoal. Eles acham que resolvem alguma coisa com um papelzinho rabiscado. É impressionante. E é uma doença mental mesmo, repara. Olha só o que os caras querem fazer. Amor, ordem e progresso. Nem lógica tem isso. Pô, não faz nem sentido isso daí. Eu sugiro aproveitar só as primeiras letras aqui. Fica anal, oral e putaria. Pronto. Pelo menos descreve melhor a putaria que tá aqui no Brasil, entendeu? Porra, fica muito melhor. Pronto. Vamos fazer um movimento desse pra resolver o problema da coisa. Fica bom aqui. Anal, oral e putaria. Pronto. Ficou certinho. Já tinha que ser um sucesso completo a nossa nova bandeira do Brasil, né? Bom, pessoal. É uma besteira isso daqui. É lógico. Não vai passar esse troço. Se passar, não vai fazer diferença nenhuma. E coisa e tal. Mas o importante é você ver como é que o pessoal gosta de botar esses símbolos, né? De falar essas coisas de símbolos. Estão querendo colocar o movimento da direita como ódio, não sei o que lá. Vivem fazendo esse tipo de coisa. Insinuando, né? Eles não falam de verdade. Se falar, como é que vai argumentar? Não tem como argumentar porque eles sabem que não tem ódio nenhum, né? Se tem ódio de algum lado, é ódio da esquerda, que tá revoltadíssima com a perda de relevância política que ela tem. Desde que começou a informação descentralizada e distribuída, que as pessoas começaram a conversar entre si, pararam de ouvir só fontes bem específicas de informação, como Rede Globo e jornais, esse tipo de coisa, a coisa mudou. A esquerda perdeu completamente o calço dela. Não tem mais em que... Ninguém mais acredita. Ela nunca teve lógica nenhuma nas pretensões dela. Sempre foi baseada puramente em emoção, em manipulação midiática. No momento que acabou a manipulação midiática, a emoção ainda existe, mas a manipulação midiática começou a ficar inefetiva, as pessoas começaram a se sentir muito mais tentadas por argumentos, por uma argumentação concreta do que pode funcionar e o que não pode funcionar. E você sabe, nós libertários não acreditamos nesse negócio de direito just-positivado, coisa e tal, que o pessoal vai lá e escreve os direitos, porque essa papagaiada toda começou lá atrás, com o Estado Democrático de Direito. Não, tem que ter as regras escritas para a gente obedecer e coisa e tal. Aí chega a regra escrita, aí vai o juiz obedecer. Ele interpreta aquilo da gente que ele acha melhor. Então, que diferença faz, no final das contas, você ter uma regra escrita no papel se o juiz vai interpretar aquela coisa do jeito que for. O que adianta você ter uma Constituição no Brasil se o STF interpreta aquela porcaria rabiscada ali do jeito que ele achar melhor? No final das contas, eu já expliquei para vocês para que servem leis no Brasil. Na verdade, em qualquer país, isso não é exclusividade do Brasil, não. A lei serve para dar poder do governo contra o indivíduo. O governo inventa um monte de porcaria, um monte de regras totalmente subjetivas, totalmente inadequadas, imprecisas e coisas e tal, algumas vezes contraditórias umas com as outras, de forma que, no final, se o governo quiser te perseguir, meu amigo, ele te persegue. Não adianta. Não tem o que você possa fazer. Ah, não, mas o governo está perseguindo fulano porque ele fez coisa errada. Não. Pode não ter feito nada errado. É o governo que quer perseguir fulano. No final das contas, é isso. E isso é uma coisa muito triste. O pessoal parece que não percebe. Fica achando que escrever coisa em papelzinho vai resolver alguma coisa. Não. A única norma que existe são as normas just naturais, que são o quê? O direito de propriedade, o direito à liberdade e qualquer contrato que você assine usando essas duas premissas iniciais. Então, por exemplo, leis privadas existem, contrato existe. Se você, de livre e espontânea vontade, assina um contrato com outra pessoa, você está se comprometendo a cumprir o que está ali naquele contrato. É daí que se deriva a sociedade de leis privadas. Por que leis privadas? Porque essas, de fato, são aquelas que você aceita, você assina, um contrato assinando aquilo ali, aceitando aquilo ali. É lógico, eu não preciso explicar para vocês que o tal do contrato social que o pessoal diz que existe, que você supostamente assinou, primeiro que não é um contrato, porque um contrato prevê que ele vai ser imutável, só vai mudar com o aceite das partes. E no caso do contrato social do Brasil, a Constituição, o tempo todo o nego muda as coisas, interpreta diferente, não sei o que lá. E segundo, que um contrato prevê justamente o aceite livre e desimpedido. você tem que aceitar aquilo ali de forma desimpedida, sem nenhum dano à sua liberdade ou à sua propriedade privada. E aí a gente vê que, logicamente, se você falar assim, ah, não, não vou mais aceitar o contrato, o governo vai vir com um monte de gente, um monte de cacetete em cima de você, te espancar e te sequestrar para botar numa cela. É um absurdo esse troço. Eu tenho certeza que o positivismo está nos dias finais dele. Não tem mais como isso daqui ir para frente. O que vai seguir a partir daqui, olha só, eu acredito que são contratos privados e principalmente contratos eletrônicos. Se liga nisso daí, porque isso daí é uma coisa que faz mais sentido. O contrato lógico eletrônico tem sentido. Por quê? Porque ele é um pedaço de código, ele vai executar para um lado ou para o outro. Não tem como ter interpretação, não tem como ter ah, mas peraí, eu estou vendo aqui o princípio de não sei o que lá, com o princípio de não sei o que lá e eu estou decidindo mudar essas coisas. Pronto, a gente vai passar rapidamente em muito pouco tempo dessa fase do justpositivismo idiota que a gente vive hoje para contratos privados eletrônicos. Se prepare. E quanto a nossa bandeira, pô, bota lá, cara. Anal, oral e putaria. Pronto, lindo de morrer. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.